Vamos lá, tiro de pé de chão e bumbum da ponta Na bruna leve das paixões que vem de centro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, o cabelo ao tempo E o sol coarando nossas roupas no pará Na bruna leve das paixões que vem de centro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, o cabelo ao tempo E o sol coarando nossas roupas no pará Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Na bruna leve das paixões que vem de centro Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo, peito, o cabelo ao tempo Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem E o sol coarando nossas roupas no pará Do teu cavalo, peito, o cabelo ao tempo Tu vem, tu vem, tu vem Do teu cavalo, peito, o cabelo ao tempo Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Do teu cavalo, peito, o cabelo ao tempo Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Do teu cavalo, peito, o cabelo ao tempo Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem �메сят